Olá, sou Alex Ferreira, Engenheiro Civil, esse é o canal AIF Construções. Vamos fazer agora uma instalação aparente, usando o eletroduto rígido para fazer a ligação de um interruptor simples. Vale a pena ver esse vídeo até o final porque ele vem com todos os detalhes para você usar as ferramentas adequadas. Então curta o vídeo, compartilhe o canal para que seja conhecido. Aqui está passando o eletroduto rígido, daqui vou subir o eletroduto para poder ligar a lâmpada aqui do lado de fora. A primeira coisa que eu fiz aqui foi cortar, nesse caso aqui, vai entrar aqui essa caixinha. Olha aqui, aqui eu fiz dois furinhos, um aqui para botar o parafuso com a bucha e o outro lá em cima. Aí eles ficam na parede fixando o condulete lá no local, ok? Tendo colocado a bucha, agora o parafuso. Não esquece de trabalhar com tudo desligado, tá? Para fixar o eletroduto no condulete, tem aquela buchinha antiga, né? Onde você faz rosca, faz rosca, põe as duas roscas para prender. E também tem agora isso aqui, que é de encaixe rápido, tá? Você chega aqui, essa parte aqui vai no condulete, encaixa e essa parte vem aqui no eletroduto. Você encaixa ele aqui, você compra ela de acordo com o que você vai comprar, aí aqui encaixa direto lá. Agora está assim, você pega aqui, empurra, abre, pega o eletroduto já com o encaixe rápido e causa ele aqui, ele trava. O furo lá é feito para que você bota aqui essa abraçadeira tipo copo. Ela vem com o parafuso que você bota aqui nesse meio, ó. Aqui fica preso na parede e aqui entra o eletroduto. Você compra no diâmetro que você vai usar o eletroduto. Aqui já fica fixo na parede. Agora você pode trabalhar mais à vontade. Esse condulete aqui, você acha o seguinte, ó. Ele vem aqui, ó, com tampa de um lado, atrás, duas. Duas na lateral, quatro. Duas nas pontas. Você trabalha com ele na posição que você desejar. Ou aqui você pode usar ele deitado, você pode usar assim. A posição é você que escolhe, tá? Para iluminação a gente não precisa de muita coisa, tá? Eu vou subir aqui apenas o cabo de um milímetro e meio, tá? Para acender a lâmpada. Então, eu vou subir aqui o neutro e a fase até o local do interruptor. Agora é só passar o fio por essa ponta aqui, né? Na outra ponta, eu vou passar aqui, aqui dentro, como numa agulha, os dois fios. Isso aqui é só dobrar e passar uma fita que não sai. São poucos fios, o eletroduto está vazio, não vai atrapalhar passar uma fita só aqui, que não vai sair não. E outra vai passar direto, porque ele vai direto no bocal. Já a fase, ela corta aqui e fica no interruptor. E aqui, no outro lado do interruptor, vai subir a outra parte para a lâmpada. Bora ver, o único que foi cortado foi a fase que ficou no interruptor. O outro fiozinho, o fio que foi cortado da fase, que ele vai subir como retorno junto com o neutro. Então, vamos lá. Pronto, agora esses dois fios aqui, são os que subiram pelo eletroduto rígido e foram até a lâmpada. Tá, olha lá. Eles desceram, agora é só fazer o acabamento para botar aqui o bocal da lâmpada e terminou a instalação, ok? Certo? É isso aí. Bom, agora que já foi terminado aqui, ó, o interruptor está funcionando, tá? Vamos ver lá, ó. Então é isso aí. Até a próxima. Até o próximo vídeo.